Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar a dica de cultivo da ócna. Ócna serrulata. É uma planta nativa da África do Sul e é muito ornamental. Ela é um arbusto lenhoso, semi-lenhoso, que pode alcançar 3 metros de altura. Suas folhas são verdes, porém, quando nascem, às vezes elas se tornam um pouco mais acobreadas, passando por um verde claro, até chegar num verde intenso. Ela é elíptica, alongada e de bordas bem serrilhadas, o que justifica o nome botânico serrulata. Suas inflorescências são ao longo dos ramos e são amarelas. E uma curiosidade muito interessante é que parte dessa flor cai e outra parte se modifica, se tornando totalmente vermelha, são as sépalas. E às vezes, ao mesmo tempo na planta, a gente vai ter flores amarelas e frutos avermelhados. Os frutos contendo as sementes são essas bolinhas, que são às vezes verdes e vão se tornando pretos. Deixa um aspecto muito interessante na planta. E esses frutos atraem muitos pássaros. Dependendo do clima da região, é comum caírem as folhas no inverno. Sobre o cultivo, a luz ideal para ela é o sol pleno, com no mínimo 4 horas de sol por dia. A rega é moderada, deixando secar levemente a terra antes de regar novamente. A terra ou mistura de plantio é aquela clássica de jardim, onde a gente coloca duas partes de terra para uma parte de composto orgânico, humus ou esterco. Sobre a adubação, é pouco exigente. Você pode ir alternando adubação rica em fósforo com uma adubação equilibrada. Rica em fósforo é aquela com a farinha de osso, o NPK 414-8, favorece a floração. E após a planta ter florescido, você pode vir com uma adubação equilibrada, colocando um pouco de humus de minhoca na terra. Em geral, a florada principal dessa espécie é na primavera-verão. Sobre a poda, a poda de formação é a mais utilizada, aonde a gente adequa melhor o formato da planta, deixando a planta mais compacta. Sobre a reprodução, ela reproduz por sementes, como também mudas que surgem ao longo da planta mãe. Agora, sobre o uso paisagístico, ela pode ser usada como centro de interesse em jardins, como também formando pequenos grupos, deixa uma composição multicolorida muito interessante, e até como cebes ou cercas vivas. Ela também pode ser cultivada em vaso, para isso use vasos maiores do que 30 a 40 centímetros. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a ócina? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, nos acompanhe nas outras redes sociais, os endereços estão aqui, deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus